Pézinho junto e com o alto Pézinho junto e com o alto Pézinho junto e com o alto O homem foi de perna aberta e ele quebra a canção do lado Ó O braço pode abrir Vamos lá, perninha reta Aí garoto Decida de rico Eu só vou fazer decida de rico aqui hoje Levanta a perna Olha lá garoto Aê meu filho Aê meu filho Aê meu filho Aê meu filho Vai de avião Volta de navio e sobe de trem Vai embora Sem dinheiro Vai alegre Vai feliz Foi isso que a gente viu por trás A gente controla Não olha Só um Não querendo nadar Noite a boca direto Sente em marido Obrigado.